Essa semana a Ford divulgou o seu protocolo de prevenção à contaminação do Covid-19, o chamado Ford Clean. Nada mais é do que uma série de iniciativas que visam as melhores práticas na interação do consumidor e na higiene das suas instalações. Entre as medidas, serão oferecidos EPIs nas concessionárias e agendamentos vão evitar aglomerações de pessoas na hora de serem atendidas. Mas de fato, o que esperar de quem vai manusear o seu carro na hora que você precisar de uma revisão ou uma funilaria, por exemplo? E se no meio disso tudo você quer trocar de carro e ter certeza de que ele está limpo e pronto para participar da sua quarentena, por exemplo? Fica aqui com a gente que é o que a gente vai te explicar nesse vídeo. Chega aí! Eu escolhi essa E350 para mostrar qual é o padrão que nós usamos aqui no atendimento com os nossos clientes. E os materiais que nós usamos são esses daqui. Luva, máscara, álcool 70, toalha descartável, shampoo infantil com água, filme protetor e capa para o banco. O primeiro ponto importante nesse processo é monitorar a saúde do profissional que vai movimentar esse carro. Além disso, o transporte desses profissionais nunca deve ser feito por transporte público, nem para levar e buscar carro, nem na ida e volta da sua casa. Higienização com álcool 70 e vestir luvas. Para fazer a limpeza interna, é recomendada uma solução de água e shampoo infantil. Uma receita dada pelo biomédico Roberto Figueiredo e que por conter sabão já é o suficiente para dissolver a gordura que envolve o DNA do vírus. Além disso, ao contrário do álcool que deixa aquela aparência esbranquiçada nos materiais, o shampoo é neutro e não prejudica o acabamento do carro. O recomendado é a limpeza da maçaneta do lado de fora, do lado de dentro, além de apoio de braço. Afinal, basicamente todos os lugares da porta nós encostamos. Dentro do carro, o banco deve ser limpo, o assento e o encosto. Já no painel, volante, a parte superior do painel, os botões de ar-condicionado, rádio, manopla de câmbio, inclusive a chave. Capa para proteger o banco e começa a envelopar com filme protetor. Saçanetas, volante, chave de seta e manopla de câmbio. Feito isso, o profissional que vai receber o carro para trabalhar, o que está transportando e o dono do veículo, certamente estarão mais seguros. Além disso, na hora de devolver o carro para o dono, esse processo deve ser refeito, incluindo uma lavagem e envelopamento para entrega ao seu dono. Agora, se você está trocando de carro e comprando um semi novo e quer ter certeza de que ele está limpo e seguro para uso da sua família e participar da sua quarentena, o que deve ser feito é uma higienização, uma oxisanitização do seu veículo. Esse processo envolve nada mais do que a lavagem dos revestimentos, estofamento do seu carro, além de um banho de ozônio, proporcionado por uma máquina que vai entrar na circulação do ar-condicionado com o carro ligado e as portas fechadas e promete eliminar 99% de bactérias, fungos e inclusive de vírus que estariam nas superfícies do carro, além de tratar muito bem odores. Deve-se investir entre 200 e 400 reais para realizar uma higienização desse tipo no seu carro. Isso não quer dizer que ele estará imune à contaminação, mas será a certeza de que ele está limpo para você usar e começar a sujar do jeito que você quiser. Esse momento em que você nem está usando tanto o seu carro pode ser uma oportunidade de resolver algum problema que está sendo adiado. Quer saber mais? Acesse autosimples.com, escreve aqui, fala com a gente, que a gente responde. Se tiver alguma dúvida sobre higienização automotiva, a gente vai se informar e vai te contar. Se você ficou até agora nesse vídeo é porque ele te interessou. Se você acha que tem outras pessoas que precisam saber como limpar os seus carros, compartilhe com elas. Sigam o nosso canal, curtam nossas coisas. Dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, desabafos, estamos na área. Valeu, até mais!